Vamos agora até Santo Antão, onde o Centro Sete Sóis Sete Luas está a receber a Verde Nissage do artista luxemburguês Joel Hollinger, que pela primeira vez expõe aqui em Cabo Verde. Joel Hollinger começou o interesse pela arte desde jovem. Com o foco na arte urbana, ao longo dos anos o seu grafite tradicional evoluiu para diferentes padrões e temas e assim desenvolveu um estilo muito pessoal que também é encontrado em suas pinturas. Pinturas caracterizadas por um jogo de proporções, contornos acentuados e grandes superfícies coloridas. Por ser a sua primeira vez em Cabo Verde, Joel escolheu obras diferentes que, no seu entender, retratassem melhor este país. O artista luxemburguês diz ter gostado de Cabo Verde e das suas gentes. É a primeira vez em que estou no Cabo Verde e a impressão é superfície, muito gentil, e tem uma paisagem bonita. Me trezei diferentes pinturas, já de pensar, na realidade de Cabo Verde, mas quando me chegai, a impressão que me tem desse país é diferente daquilo que me pensar em Luxemburgo. Me devem ficar duas semanas na Cabo Verde, na quatro cidades diferentes e na cada um deles me deviseu uma pintura mural. Já me fizem um aí na Ribeira Grande, na mais ou menos 5, 6 metros e próximo de ser na Ilha de Fogo. Estas exposição e outras atividades foram realizadas para preencher o mês de novembro, marcado pelo Festival Sete Sóis, Sete Luas, que, por causa da pandemia, não aconteceu nos dois últimos anos. Não procurar desenvolver várias atividades, atividades de exposição na sala, não procurar trazer alguns artistas que vêm do exterior. E que estive ali a Manosta a fazer também a apresentação musical, li na Sete Sóis, Sete Luas, e hoje, com grande satisfação e orgulho, pela primeira vez, não tenho ali um artista de Luxemburgo. A ideia é continuar com este trabalho, investir nos festivais, mas, sobretudo, no intercâmbio cultural entre os artistas, revela Orlando Delgado. E não crer, é continuar, de facto, que esse mesmo trabalho é a nível de Sete Sóis e Sete Luas, ou seja, trabalhar a nível dos festivais, sim, mas também em termos de troca culturais, em termos dos artistas. Dizer que esse ano, mesmo esse ano, com toda a situação de pandemia, já banda, já deslocar para Portugal, deslocar para outros países. E, noutras, parar com a retoma, notamente, entrar na normalidade e para não continuar, de facto, esse grande trabalho. A exposição do artista luxemburguês Joel Hollinger, inaugurada este sábado, estará patente no Centro Sete Sóis e Sete Luas, na Ribeira Grande, durante um mês.